Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia Muito obrigada pela sua companhia Você que nos acompanha de Manaus, você de outros estados Que o Senhor te abençoe poderosamente Hoje é um programa especial dedicado a todos os papais E nós aqui da Boas Novas, do programa Abrindo a Bíblia Queremos que você, pai, mais do que um presente ou vários presentes Mais do que uma festa Nós queremos que você seja bem sucedido na sua função de pai Nós queremos que você seja um homem próspero, abençoado por Deus E para que isso aconteça, nós precisamos observar alguns princípios da palavra de Deus Para que você possa, você pai, possa ser bem sucedido na sua família Ser bem sucedido no seu casamento e na condução, na criação da vida dos seus filhos Portanto, nós vamos abrir a palavra hoje E o tema do programa é O papel do pai na família O nosso texto base está em 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 13 E a gente começa essa reflexão de hoje falando sobre Nós vamos falar sobre alguns pontos, né? E o primeiro que eu quero destacar é que o pai, o marido, ele deve ser o cabeça do lar Muitas pessoas têm uma certa rejeição por isso, né? Principalmente algumas mulheres por pensar que quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar É aquele homem mandão, é aquele homem autoritário Mas nós vamos ver que não é nada disso A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 3, assim Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem E o homem o cabeça da mulher E Deus o cabeça de Cristo Você percebe aí que existe uma hierarquia E pra que existe isso? É pra um ser melhor do que o outro, um ser maior do que o outro, não É pra que haja paz, é pra que haja o bem-estar do todo No caso aqui da família Tem alguns homens que querem que os outros reconheçam nele essa autoridade Só que eles mesmos não reconhecem A negligência de muitos esposos empurram suas mulheres a assumirem deveres e funções que não pertencem a elas Muitas mulheres não assumem a posição dos maridos Porque muitos deles, ó, cruzam os braços É aquele tipo de pai que o menino quando dá problema Vai lá com a tua mãe Quando tem alguma decisão importante Ele se omite Vai lá com a tua mãe Tudo é a esposa que faz Então, querido, mais do que ensinar isso pra uma mulher Pra uma esposa E dizer, irmã, o seu esposo é o cabeça do seu lar É importantíssimo que você, que é o marido Você, que é o pai Você entenda que Deus colocou sobre você Essa incumbência de ser o cabeça da sua família E no programa de hoje você vai entender como exercer essa autoridade E do verdadeiro significado do que é ser um chefe de família Do que é ser o cabeça do lar A Bíblia diz também em Efésios, no capítulo 5, versículo 23 Porque o marido é o cabeça da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo este mesmo o salvador do corpo Qual é então essa autoridade do marido sobre a sua casa Sobre a sua esposa, sobre a vida dos seus filhos A palavra de Deus, ela nos mostra claramente que a mulher Enquanto na condição de filha Quando ela está sob a tutela dos seus pais Ela fica sob a autoridade do seu pai Não é verdade? Embora a gente não veja muito isso hoje Porque, infelizmente, a palavra diz que o mundo jaz no maligno E a gente vê a sociedade corrompida pelo pecado Mas quem segue as orientações bíblicas Sabe e entende que os filhos Eles estão debaixo da autoridade dos seus pais Então uma moça, quando ela é solteira Ela está ali, ela tem que obedecer ao seu pai Ela tem que dar satisfações ao seu pai E quando ela se casa Essa autoridade delegada por Deus Do pai sobre essa filha Ela passa para o seu esposo Tanto é que, se a gente for lembrar Numa cerimônia de casamento O pai entra com a noiva Vai até o altar E entrega a sua filha Para aquele homem que vai ser o seu esposo Então, naquele momento, simbolicamente também É um ato de delegar essa autoridade Que estava, não só a autoridade Mas também a responsabilidade Que estava sobre a vida desse pai Sobre a vida desta moça E delegar e entregar para este marido Ao casar-se, o marido assume diante de Deus Exatamente essa mesma autoridade do pai Agora a gente precisa lembrar Que o pai, ele é o protetor Ele é o provedor Ele é o líder Que não abusa da autoridade que tem E ele é uma bênção Ele deve ser uma bênção para a sua família Então, quando esse marido se casa Ele precisa assumir esse mesmo papel De ser bênção De ser um porto seguro para a vida dessa mulher De ser aquele lugar de segurança Aquele lugar de aconchego Um lugar de conforto para essa mulher O marido assume essa liderança no casamento Como autoridade abençoadora E não abusiva Quando a Bíblia diz Que o marido deve ser o cabeça do lar De forma alguma Deus está dizendo Que você deve tratar mal Que deve ser autoritário Que deve ser tudo do seu jeito Não, não é assim Porque essa autoridade Que vem de Deus Que Deus delegou a você Ela deve ser exercida da mesma forma A Bíblia diz Que o homem é o cabeça da mulher Mas Cristo é o cabeça do homem Então, da mesma forma que Cristo Orienta e cuida da pessoa Cuida da igreja Dessa mesma forma Esse pai de família Deve cuidar da sua esposa E deve cuidar dos seus filhos Autoridade e autoritarismo Tem pessoas que confundem Pensam que é a mesma coisa Mas na verdade São coisas totalmente diferentes Autoritarismo É o uso errado Ou o abuso dessa autoridade Que foi concedida Que foi delegada Segundo o dicionário Autoritário é uma pessoa Que se firma numa autoridade forte Ditatorial Dominadora É uma pessoa impositiva Então, um homem Um marido Um pai Ele é autoritário Ele usa a autoridade que ele tem Para ser uma pessoa Bruta Para ser uma pessoa Que impõe as coisas Que impõe respeito E não uma pessoa que conquista O amor da sua família Que conquista o respeito Da sua família Afinal de contas Quando a gente pensa No nosso relacionamento com Deus Nós tememos a Deus Mas esse temor É algo agradável É algo bom Não é aquele temor De ter medo Ai, Deus está me vigiando Deus vai me punir Não Nós quando conhecemos ao Senhor E passamos a ter Diante de Deus Um relacionamento De pai e filho Nós sabemos Que é um relacionamento Que a gente pode contar com Deus Que a gente pode contar Com um abraço Com um carinho Com a resposta Com o socorro E dessa mesma forma Que Deus ensina Na sua palavra Que um pai de família Deve se comportar Diante da sua esposa E diante dos seus filhos Na sua casa Governar Não é dominar É conduzir a sua família Através do respeito E o homem Deve também Aprender A ouvir E a considerar A sua esposa Muitos homens pensam assim Não, sou eu que mando Então Às vezes a mulher Ela fica de fora De algumas decisões Da sua família Não é E isso não é bom Porque existem alguns trechos Da Bíblia Eu vou citar um aqui Onde o próprio Deus Falou pra um esposo E disse assim Olha, meu camarada Ouve a tua mulher Ouve o que ela está falando Considera o que ela está falando Então, querido Por mais que Essa tarefa De ser o líder De ser o cabeça Da sua casa Deus tenha dado Isso pra você Isso aí você tem Que compartilhar Com a sua esposa Ouvir as opiniões Dela Considerar Essas opiniões Muitas vezes Deus está falando Com você Através da sua esposa E às vezes Você não quer ouvir Aconteceu uma vez Com Abraão Em Gênesis No capítulo 21 Versículo 12 Diz assim A palavra de Deus Disse porém Deus a Abraão Não te pareça Isso mal Por causa do moço E por causa Da sua serva Atende a Sara Que era esposa De Abraão Em tudo Que ela Te disser Então, querido Tem momentos Que Deus vai usar A tua esposa Pra te dar Uma orientação Pra te dar Uma resposta E você deve Considerar isso E compartilhar Com ela As decisões Da sua família O governo espiritual Do lar A gente fala De governar A gente pensa Nas coisas naturais Nas coisas do dia a dia Mas esse governo Quando Deus colocou Essa encubência Sobre o homem Ele pensou Principalmente Na questão Espiritual Ser o cabeça Do lar Envolve Conduzir o governo Espiritual Da sua família Como é que está Querido pai Como é que está A vida espiritual Dos seus filhos Como é que está A vida espiritual Da sua esposa Você conhece muito bem Você convive com eles Não é verdade? Eles estão Servindo ao Senhor Caminhando em direção Ao céu Cumprindo a palavra De Deus Se isso está acontecendo Parabéns Glória a Deus Se isso não está Deus quer usar A sua vida Para que você seja O pastor Da sua casa Para que você seja O bom pastor Da sua casa Conduzindo aí Essas ovelhas Que são de sua Responsabilidade Porque vai haver um dia Em que Deus vai prestar Conta de você Cadê a esposa Que eu te dei? Cadê os filhos Que eu te dei? Então às vezes A gente se esquece disso E pensa Que isso é uma responsabilidade Simplesmente Da igreja Lá da sua congregação Lá do líder de célula Do professor Da escola dominical Mas não é querido A igreja Ela ajuda muito Mas essa responsabilidade Principal Deus colocou Sobre você Que é o cabeça Da sua família A bíblia diz Em 1 Timóteo No capítulo 3 Versículos 3 e 4 Diz assim E o que governa Governe bem A sua própria Casa Todo homem Ele já tem Esse espírito De liderança Não é? Então Para você liderar Você tem que primeiro Ser bem sucedido Na sua casa Talvez você Na sua carreira Você esteja aí Se dando bem As portas estão se abrindo Você está conseguindo Conquistar Mas o começo de tudo Que Deus colocou Nas suas mãos Para você cuidar Como um tesouro Querido É a sua esposa São seus filhos E como é que você Está fazendo esse trabalho Será que você Está deixando A sua família De qualquer jeito E está se focando Simplesmente Na sua função No seu trabalho Na sua carreira profissional Talvez você diga assim Mas pastora Eu tenho que trazer Dinheiro para casa Eu tenho que pagar As contas Realmente Essa é uma responsabilidade Sua mesmo De prover a sua casa Mas em primeiro lugar Deus coloca sobre você A responsabilidade Do cuidado espiritual Com a sua família Os filhos Eles não devem ser Apenas Bem educados Por seus pais Mas eles devem ser Crentes Eles devem aprender A amar E a confiar No Senhor E como acontece isso Não é apenas Pagando boas escolas Não é apenas Investindo na educação Dos seus filhos Isso é bom Isso tem que acontecer Isso é louvável Mas Mas há que se ter Sua casa no temor No temor do Senhor Isso não é missão Apenas de um candidato Ao ministério Mas de todo O cristão Então querido Está sobre os seus ombros A responsabilidade De governar Bem A sua casa E providenciar Esse cuidado Espiritual Também Junto a sua esposa E junto aos seus filhos Tem um outro Uma outra questão aqui Muito importante Que é O espírito De Jezabel A gente vai Trazendo Várias Várias considerações Diante desse tema Que é O papel do pai Na família Por quê? Não é? Porque nós queremos Que você seja Um pai abençoado E um pai bem sucedido Com certeza Todo pai O desejo dele É ver os seus filhos Crescendo Prosperando Sendo bons exemplos Sendo cabeça E não causa Sendo pessoas de bem Vendo as esposas Crescendo Prosperando também E isso tudo Querido Depende muito Do seu posicionamento Na sua casa Mas vamos lá Falar a respeito Do espírito de Jezabel O que é isso Pastora? Existe um espírito Que pode ser também Considerado uma atitude Ou um comportamento Que tem trazido Muita destruição Nos casamentos Nas famílias E até mesmo Dentro das igrejas E na sociedade Como um todo Apocalipse 20 Versículo Apocalipse 2 Versículo 20 Diz assim Tenho porém Contra ti O tolerares Que essa mulher Jezabel Que a si mesma Se declara profetiza Não somente Ensine Mas ainda Seduz Os meus servos A praticarem A prostituição E a comerem Coisas sacrificadas Aos ídolos Vamos falar Portanto Um pouco A respeito Desse espírito Então Que atuava Na vida Dessa mulher Chamada Jezabel E é um espírito Que infelizmente É muito comum Nos dias de hoje Jezabel Na bíblia É um modelo Que não deve Ser seguido Tanto na questão Do governo No lar Quanto na questão Da vida espiritual Ninguém ouve Pois como Acabe Que se vendeu Para fazer O que era mal Perante o Senhor Porque Jezabel Sua esposa O instigava Essa história Está escrita No livro De primeira reis No capítulo 21 Versículo 25 Acabe Era o rei E ele era casado Com essa mulher Chamada Jezabel Só que ele não Exercia O papel dele A postura dele A posição dele Na sua família Quem fazia isso Era Jezabel Uma esposa Manipuladora Uma esposa Que mandava nele E fazia dele O que ela queria Se vender Aqui nesse versículo A bíblia diz Que Acabe Se vendeu Para fazer o que era mal Você sabe o que significa Isso? Se vender Significa que Acabe Conhecia os princípios Da palavra de Deus Mas ele cedia Os caprichos Da sua esposa Que o manipulava Com palavras Com atitudes Da forma Que ela Que ela encontrava E aí Para agradar Ou para não Desagradar A sua esposa Acabe Pecava Contra o senhor Acabe Findava Estava por vender Manipuladora Sabe aquela esposa Que consegue tudo Que ela quer Às vezes o marido Sabe que aquilo Não vai ser bom Para a família Às vezes o marido Sabe que aquele Não é o momento Mas aí aquela esposa Quando ela é Dessa forma Manipuladora Dominante Ela vai com o jeitinho Ou se impondo Ou com aquele jeitinho Manso E consegue fazer E finda Por trazer destruição Para a família E aí de quem é a culpa? É de Jezabel? Primeiramente É Do Acabe Aqui no caso Por quê? Porque a decisão Era para partir dele E ele não deveria Se deixar Manipular Pelas ações Da sua esposa Então Igualmente Como acontecia Como aconteceu Com o rei Acabe E você pode Mais tarde Querido Ler Esse trecho da bíblia Em primeira reis No capítulo 21 Entender melhor Essa história E trazer lições De vida Para a sua casa E para a sua família Amém? Teve um momento Que Acabe agiu Como um homem Um menino mimado E Jezabel Adorava É isso Eu vou ler um trecho Aqui de 2ª reis Os versículos De 4 a 7 Que diz assim Então Acabe Veio para a sua Para a sua casa Desgostoso Indignado Por causa Da palavra De Nabote O jesrelita Que lhe falara Pois este Dissera Não te darei A herança De meus pais Tendo-se deitado Na sua cama Virou o rosto Não quis comer Fez beicinho Ficou de mal Ficou tristinho Mas vindo a ele Jezabel Sua mulher Lhe disse Por que está O teu espírito Tão desgostoso Que não queres Nem comer E ele respondeu Porque falei A Nabote E lhe disse Dá-me a tua vinha Por dinheiro Ou se te apraz Te darei Outra vinha Em seu lugar Ele porém disse Não te darei A minha vinha Ao que Jezabel Sua mulher Lhe disse Governas tu Agora No reino De Israel Levanta Te come E alegra Se o teu coração E eu te darei A vinha De Nabote Quer dizer Em outras palavras O que aconteceu Esse marido Né Esse pai De família Ele queria Alguma coisa Que ele não conseguiu E ele voltou Tristinho Para casa Cabisbaixo E a esposa dele Veio em outras palavras Diz assim Quem manda aqui Meu irmão É você Ou é o vizinho Quem é que manda Aqui nessa parada Em outras palavras Hoje Né E esse homem Ficou E deixou A mulher dele Tomar a frente E ela disse assim Olha Vai comer Se alegra Porque eu vou resolver Essa parada No teu lugar Em outras palavras Querido O que essa esposa Estava querendo dizer Era isso Se você não consegue Resolver Deixa que eu resolvo E eu quero dizer Nessa manhã Que existem muitos homens Acomodados nessa situação Não querem resolver Os problemas Delegam pra sua esposa Delegam pra esposa Resolver todos os problemas Mas eu quero dizer Que o líder Da sua casa O líder Que Deus escolheu Para governar A sua casa Não foi o seu pastor Não foi o seu vizinho Não foi o seu pai Nem a sua esposa Querido Foi você Então Você precisa Assumir Com responsabilidade E com alegria Esse papel honroso Que Deus deixou Pra você E não agir Como um homem mimado E a gente sabe Que esse reinado Ele não deu certo Não foi abençoado Por Deus Não prosperou Por causa Dessa confusão Aí no papel De cada um E por causa Desse espírito maligno De manipulação E de domínio E de algo Que era contrário Ao que Deus queria Então Não se deixe Manipular Nós podemos olhar Também Uma outra mulher Que manipulou Seu esposo E a situação Foi um caos Você lembra Da história De Sansão E da Lila Pois é Sansão Era um homem Consagrado Desde o ventre A Bíblia diz Que ele era um nazireu E ele era abençoado Por Deus Com um dom maravilhoso De força Só que ele se casou Com uma mulher E essa mulher A Bíblia diz Que todos os dias Ela choramingava Lá no pé do ouvido dele Ficava dizendo Ah, porque você não me ama Mas claro que eu te amo Não, você não me ama Porque você não me conta O seu segredo E isso era algo Que ele não deveria contar Era algo Que ele não podia fazer Mas ele não resistindo Aos caprichos Da sua esposa Que dia após dia Chegava lá E choramingava No pé do ouvido dele E pedia pra contar E ele sempre dava Uma desculpa Só que chegou um dia Que ele não resistiu E aquela mulher Insistente Manipuladora Também Foi lá e descobriu O segredo de Sansão E todos nós sabemos O que aconteceu Sansão perdeu Aquele dom Sansão perdeu Aquilo que Deus Tinha dado pra ele E Findou Tudo Em destruição Nós temos ainda Várias outras observações A fazer Mas a gente vai Pro intervalo Agora Eu quero te convidar A permanecer ligado Neste programa No programa Abrindo a Bíblia Especial do Dia dos Pais Que está trazendo hoje Pra você Querido pai Ferramentas Pra você Prosperar Ferramentas Pra você Ir na contramão Do mundo E ter uma família Ajustada Diante do Senhor Amém? A gente vai pro intervalo Nós voltamos já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau